A relação entre Natal e o turismo não é novidade. Uma cidade com vocação para bem acolher os visitantes. Mas em junho de 2014, a capital Potiguar foi tomada por uma multidão de várias nacionalidades. E todo mundo com um único destino, a Arena das Dunas. Foi aqui nesse gramado que há 10 anos, exatamente a 1h da tarde de uma sexta-feira 13, uma página importante da história do futebol começou a ser escrita. Pela primeira vez na história, o Rio Grande do Norte recebeu um jogo de Copa do Mundo. A maior competição do planeta. Com a presença de 39.216 torcedores, México e Camarões se enfrentaram pelo Grupo A. A chuva forte não estragou a festa da torcida, que vibrou muito com o primeiro gol da Copa em Natal, marcado por Feralta. Um dia de muita chuva, o Natal realmente foi um momento atípico para a nossa cidade. Então, a gente veio assistir o jogo, ficamos aqui do outro lado. E acabou que ficou todo mundo muito misturado, a torcida, e a gente começou a ficar perto do pessoal, dos mexicanos, né? E lá, muita brincadeira, muita confusão, o pessoal gosta muito de festa, sabe? E aí eu acabei me entrosando bastante com o pessoal. Cidadão, eu estava com a camisa do ABC no dia, né? Comecei a brincar com ele, ele começou brincando, conversando comigo, ninguém entendia nada. Então, ele foi e pediu para trocar as camisas, né? Aí, na hora. É uma coisa que eu guardo com muito carinho, é uma recordação muito interessante daquilo que tudo que a gente vivenciou aqui em Natal, durante a Copa do Mundo. Mas até esse dia chegar, muito trabalho. Para ser mais exata, dois anos e cinco meses. Com um investimento de 420 milhões de reais, mais de 4.500 operários trabalharam dia e noite para que a Arena recebesse a Copa de 2014. O torcedor potiguar se despediu do estádio João Cláudio de Vasconcelos Machado, o Machadão, lugar de tantas glórias do América, ABC e Alecrim, e deu as boas-vindas ao palco das grandes emoções. Foi triste, foi fácil. Aí, com a Arena muito bonita, consolou um pouco. Um Machadão de muitas memórias, né? A gente sabe que era uma estrutura totalmente diferente, mas a gente cria aquela memória afetiva, desde pequeno, frequentando o estádio, acompanhando os times locais. E quando vem a Arena das Dunas, vem uma modernidade muito grande. Com mais de 114 mil metros quadrados de área total, a Arena das Dunas recebeu 4 jogos de Copa do Mundo. Além de México e Camarões, teve um empate sem gols entre Japão e Grécia. A vitória dos Estados Unidos sobre Gana, inclusive um dos gols dos estadunidenses, é o quinto mais rápido das Copas. Dempsey precisou de apenas 28 segundos para balançar a rede. E, claro, o duelo dos gigantes. Seis Copas do Mundo em campo. Itália e Uruguai. E eu tenho certeza, torcedor, que você lembra de algo que aconteceu nesse jogo. E não foi o gol de Godin. Mas sim, a polêmica mordida de Luiz Soares no ombro de Chiellini, que resultou no banimento do camisa 9 do Mundial. Foi um confronto que a gente teve a oportunidade de acompanhar grandes jogadores e que ficou para a história aí com a mordida do Soares no Chiellini e a classificação uruguaia. Quando chegou aqui, infelizmente, eu tive uma decepção, porque quando o jogo começou, eu achei que ia ter alguém falando, um narrador, para eu poder entender o que estava se passando. E ali eu só via aqueles bonequinhos, aquelas figurinhas, e eu não entendia, na realidade eu nem entendia nem que era de um time, que era do outro, que a camisa se parecia, as camisas deles. Daqui a pouco passou um pedacinho, aí teve um evento que se amutou todo mundo. Tinha sido um dos jogadores que mordeu o outro, infelizmente, teve esse episódio. Mas aí ali fui me animando, passei a entender do jogo, né? Para me despertar, porque no começo eu estava inquieto, eu não gostava. Aí fui me envolvendo e ali batimos muita foto, fui muito feliz. Em quatro partidas do Mundial, 159 mil torcedores de diversas partes do mundo ocuparam as arquibancadas da Arena das Lunas. Uma média de 40 mil espectadores por jogo. Uma oportunidade única para os fotiguares verem de perto ídolos do futebol mundial. Os italianos com Andréa Pirlo e Buffon, os uruguaios Soares e Cavani. E ainda nomes como Samuel Eto'o de Camarões e Tite Arito do México. Quando você vê a classe dos jogadores, e o Pirlo realmente é alguém que faz, sabe, você vê a classe, é um jogador que joga de terno, né? O Luiz Soares era um dos grandes atacantes do mundo à época. Tinha o Andréa Pirlo, tinha o Balotelli sempre muito polêmico, mas muito midiático também. No dia 24 de junho, Itália e Uruguai encerraram a participação da capital potiguar na Copa do Mundo. Mas a memória de todos aqueles que viveram de perto o Mundial, as quatro partidas do mês de junho de 2014, jamais serão esquecidas. Foi emocionante, foi a torcida. Foi experiência fenomenal. Foi muito diferente de tudo que a gente presenciava. Pra mim era, tipo assim, um palácio muito grande, porque eu não imaginava essa estrutura toda, né? Todo mundo animado, sabendo, cara, mas a gente vai ter a oportunidade de viver aquilo, de vivenciar tudo aquilo que a gente sempre acompanhou na TV. E é sensacional, é a melhor palavra pra descrever tudo aquilo que foi vivido. E é sensacional, 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 Obrigado.